Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Então, vou mostrar aqui pra vocês uma maquiagenzinha que eu faço bem simples, tá? Eu não sou de usar muito maquiagem, eu vou estar mostrando pra vocês aqui uma maquiagem bem simples, como eu faço pra poder fazer os meus stories daqui da loja, pra poder estar mostrando as peças que chegou, enfim, vai ser uma coisa bem básica. Eu já fiz o uso de um protetor solar no meu rosto, que é dessa marca aqui, ó, que eu uso, tá? Da Zeta. Ele tem um toquezinho bem seco. Aí agora eu vou estar usando essa base, tá? Essa é a Beige 5. Eu coloco mais nessas partezinhas do meu rosto, que eu tenho manchinha de melasma. E sobre aquela pomada que eu mostrei pra vocês, suavecide, pras manchas de melasma, gente, meu rosto melhorou 70% já. Muito, muito, muito bom. Super indico ele. Muito, muito bom esse creme, tá? Eu não sou maquiadora, só pra lembrar, tá, gente? Eu vou espalhando com esse meu pincelzinho aqui, acho que é língua de gato que se chama. Aqui parou. Eu coloco assim mesmo, gente, ó, bem exageradinho mesmo. Não espalho, só faço colocar. Passado. Eu não tenho aqueles pincel que os maquiadores usam, uns bem grandão, pra poder tirar o excesso de pó. Eu venho com esse meu pincel de passar blush. Tiro o excesso de blush que eu usei da última vez. E venho, ó, varrendo. Tá? Varro todinho. No meu rosto. Tira bem, tá, meninas? Pronto. Tirei todo o excesso. Essa minha câmera não fica com uma imagem muito boa pra vocês. Não mostra bem a uniformidade que tá ficando essa pele, né? Aí agora, se vocês verem como é que é essa penteadeira aqui do meu lado, vocês viram. Viram comigo. É uma maquiagem bem simples, tá, meninas? Como eu já tenho falado pra vocês. Vou vir com essa minha sombrinha. Ó, que é da Louis Ansi. Tá? Aqui vem cinco sombras. Branco, bege, marrom, preto, né? Aqui o preto a gente nunca fica sem. Deixa eu ver se ela quer abrir, quer me obedecer hoje. Abriu. Um dedo mesmo, ó. Eu coloco a branca. A branquinha. E passo. Pra mim que não uso maquiagem, isso aqui pra mim já é forte. Passei. Pego meu pincel novamente e faço isso. Dou uma varredinha. Vou varrendo, vou varrendo. Vou varrendo. Pego esse pincelzinho aqui, chanfrado, ó. Tá vendo? Chanfradinho ele. Vou passar só um pouquinho desse marrom aqui, ó. Esse marrom. Embaixo. Só aqui, ó. Do meio pra fora. Do meio pra fora. Bem pouquinho mesmo. Aí agora eu venho com o meu pincel chanfrado. E passo no preto bem levezinho. Porque eu não quero nada muito marcado. Passei. Vou colocar aqui do ladinho. Deixa eu ver se a boa quantidade tá. Aí deu uma puxadinha aqui no olho, ó. E de onde eu comecei. Do meio pra fora. Eu venho... Só dando uma leve esfumadinha, ó. Com esse chanfradinho. Não deixa eu chegar até ele todo fora não, tá? Não puxa aquele rabinho do olhinho de gato não. Já mudou meu olhar, né gente? É uma coisa bem básica, tá? Meninas, que eu tô passando pra vocês. Não é nada profissional não, viu? É só... Uma make básicazinha. E meu céu lá parou aqui de novo. Aí depois que eu pintei ele todinho pra cima dos meus cílios. Eu venho com a ponta do... Da máscara. E dou uma erguida. Nos fios. O que eu gosto de maquiagem quando eu faço é os cílios bem alinhados. Feito isso. Pego meu pincel novamente, chanfradinho. Vou lá no preto. Vou só uma batidinha. E passo aqui, ó. É bem pouquinho mesmo, gente. Bem pouquinho mesmo. Me certifico se ficou passada em todo o olho. Meu celular, né, gente? Deu uma paradinha aí de novo. Então, ó. Parou novamente esse abençoado. Então, vou finalizar aqui com o batom. Com as meninas, o que vocês acharam? Olha. Vou pegar um pouquinho mais de claridade pra vocês. Bem natural, tá vendo? O olhinho. Eu gosto assim, gente. Uma coisa bem simples. Bem natural. Nada de exagero. Só quando tem algum evento, algum casamento, que eu procuro uma amiga minha que é maquiadora. E ela faz aquele make bem carão. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Um beijo pra vocês. E que Deus abençoe vocês, meus amores. Tchau! Tchau!